Olá, boa tarde meus amores. Agora vamos para o terceiro passo, a farinha de mandioca. Aqui a massa, agora eu vou mostrar aqui, não vou mostrar para você não, tirando a tapioca conhecida como polvilha. Ela não está passando. Essa é a L. Agora eu vou para o terceiro passo, é esse aqui, a massa, coloca aqui, apreço, depois, acelerando. E aqui está feita a farinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.